Fala galera, meu nome é Vinícius Teixeira e eu sou gerente técnico da MHP MuscoCast. Galera, hoje eu vou falar pra vocês referente ao nosso Maverick verdinho, né? Então, pra quem acompanhou nas etapas passadas, ele veio para um upgrade de câmbio. Então ele utilizava um câmbio 260F, 4 marchas, agora foi instalado um câmbio T5, 5 marchas, né? Então, toda a adaptação finalizada, tudo 100%, né? O que que acontece? Esse carro foi pra um parceiro nosso fazer a parte da interna. Aí vamos fazer uns takezinhos ali pra vocês verem como é que ficou, né? Foi feita toda uma alteração na interna dos bancos, do painel, foi pintado o painel da cor do carro, foi feito um serviço bem legal, né? E agora ele voltou pra nós, pra quê? Pros testes, né? Então, nesses testes, nós verificamos alguns detalhes, um barulhozinho no diferencial lá, mas algo como se fosse... Quando você tracionava o carro, ele fazia um barulho, chegamos à verificação que tinha uma bucha ali atrás que não estava muito legal, né? Na dianteira, escutamos um barulho também, a bucha da barra tensora e do braço auxiliar de direção também não estava muito legal. Então, já foi feita essa manutenção. Agora, estamos finalizando toda a parte da montagem dele pra retornar pros testes pra entregar naquele padrão MHP, né? Então, se você gostou desse vídeo aí, lembra de acompanhar a nós aí, de curtir e compartilhar esse vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!